Coisas do futebol, na Jovem Pan, histórias da bola, contadas pelo velho Van. Fala, Vampeta. Ah, essa do João é fantástica, né? Eu cheguei no Corinthians 98, essa é o fujubá-fubá que me contou, né? Diz que quando o Corinthians jogou com o Santos lá na vila, perdeu, aí tava subindo, subindo a serra, né? E a torcida da Gaviões parou no parou o ônibus do Corinthians, aprendejou tudo, isso foi num domingo, na segunda-feira, treino à tarde, Joel reúne os jogadores, pra falar mal do Dualib, do seu Nézio Cury, né? Da diretoria do seu Ney da Jube, aí Joel reuniu os jogadores e falou, ó, a culpa de o Corinthians tá nessa situação, não é de vocês jogadores, não. A culpa de o Corinthians tá nessa situação, não é de vocês jogadores, não. A torcida fica pressionando e nisso tá vindo o seu Nézio, o Dualib e o Ney atrás dele. E os jogadores fazendo um sinal pra Joel pra não falar mal da diretoria. E aí o Gilmar dá um toque nele, mas o Marcelinho, mas o Gilmar e o Ricôndo dá um toque nele, né? Aí Joel, a culpa não é de vocês jogadores, não. A culpa é da diretoria que contratou esses jogadores tudo ruim. Coisa.